Cê já foi reto lá e passou por baixo da carvoaria e foi pro bar do Jonas? Não. Puxa, legal, cara. É, cê vai reto aqui, ó. Daí cê passa pela pista lá, pela Carvalho Pinto, e entra embaixo da carvoaria e vai reto. Daí é só seguir reto. Bom, é que lá é meio complicado. É que lá é meio complicado. É que lá é meio complicado. É. Ah. Legal pra caramba. Cê sai lá em Cata Barra Velha. Cê sai na cidade. É bem legal, meu. E é bem abrigado das árvores, assim, sabe? São túneis de eucalipto. Pô, Zubingo. Zubingo tem... Zubingo tem Big Bike. Tem Big Bike? Tem. São Antônio. Dia 3? Aonde? São Antônio. São Antônio? É. Não, dia 11. Não. Vem dia 11, tu tá falando? Não, dia 11 parece que vão parto do ano, né? É, porque tem corrida lá de montanha. É que tem que ser verdadeiro.